E agora? Quando é que tu já vai? Eu vou sair. Vai sair? É. Vai fazer as cobras, mas eu não podia. Poxa, agora eu vou, agora não. Eu já saio, você vai beber. Pera aí que eu também vou mais você. Pera aí. Quando é que tu vai? Vou mais você. Bora, você agora vai. Beber? Beber. Você bebe todo dia que eu vou. Eu não vou mais, eu não vou mais. Vai, você agora vai. Eu não queria ir? Não vou mais não, vou não. Agora que eu vou, vai não. Vai pra casa, vai. Olha pessoal, vou fazer um bronzeadozinho agora. E aqui vou tomar um banho de praia hoje na medida. Coisa boa, vou tomar uma primeiro. Ô bicha boa, tá na hora gente. Que coisa mais boa. Ai meu Deus, relaxa, relaxa Zezé. Ô que coisa boa. Ô coisa boa, meu Deus. Ixi Maria. Aí, coisa boa seu velho safado. Seu velho pilando. Pera aí. Pera aí. Você caga a minha guia rapaz. Você caga a minha guia. Aí, aí cê vai. Aí cê vai, viu? Você caga a minha guia rapaz. Pera aí. Aí cê vai. Você caga a minha guia. Não era banho que cê queria? Não era banho que cê queria? Não tava aqui. Não faz isso não. Não tá na praia, não é safado? Tá aqui em cima do monte de terra. Vai que for. Vai aqui lá. E aí cê fica aqui. Me deu a fé. Me deu a condição de poder tentar reconstruir tudo o que eu quis. Ai meu Deus, vem agora. Dá uma missão. Que é pra levar? Vou tentar. Vou tentar. Vou tentar levar. Vou tentar levar. Vou tentar levar. Me deu a残ar. Vou tomar sassafá aqui, e vai. Não vai. Vem já para ver Ai meu Deus Que coisa Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Ô Zé, tu já barreu a casa? Ô minha fofa Fofinha Tinha calma Eu comecei agora Meu filho Ô Zé, tu já terminou de levar o prato? Ô minha filha Tenha paciência Poxa Terminei de levar aí a casa Agora que eu comecei a levar o prato A gente dá coisa Ô Zé, tu já terminou de arrumar a cama? Ô minha filha Eu já terminei agora Meu filho Tá tão acessado Poxa Ô meu amor Ô Zé Agora eu vou terminar de fazer o almoço Que eu vou me deitar um pouquinho Que eu tô acessado Eu vou me deitar um pouquinho Pra descansar Cara Zé, não perdeu a hora da primeira aula Eu cheguei Estava pegando minha bota com o lápis Pra o nosso novo estudo Será que o povo não vai rir de nós não? Não tem a cidade da escola? De nada, minha filha Não tem idade pra estudar não É mesmo, né? Vamos lá Vamos lá Bora Vamos pra escola Vamos lá Vamos lá Vamos lá